Bá bá! Bá bá cá, vai ser assim. Bá bá... Bá bá... Bá bá cá. Bá bá cá. Bá bá cá. Bá bá vá... Papá, 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 pap quem é? eca sangra dhannan eca sangra bula chakri eca sangra bula eca sangra eca sangra bula eca sangra bula dhannan eca sangra coelhi papai coelha eca sangra bula se aatra bula Não, não, não. Não, não, não.